Policiais e militares retiraram de circulação aproximadamente 2 kg de crack, aproximadamente 0,5 kg de cocaína durante uma abordagem no Vale do Aço. A quantidade de coisa. Tem até identificação lá. A apreensão foi registrada no bairro Esperança, em Patinga. Ixi, olha lá. Um homem de 41 anos foi preso. Olha que tanto de trem que aparece lá na imagem. Não, a Gisele tem detalhes dessa ocorrência, ela vai falar pra gente. Nico, durante operações policiais, os militares receberam informação anônima de que estaria ocorrendo intensa movimentação de tráfico de drogas na rua Simbídio, no bairro Esperança. Inclusive, os militares avistaram um veículo em atitude suspeita. Ele foi abordado, o carro foi parado pela polícia. E dentro do carro, no chão do veículo, a polícia encontrou duas barras de aproximadamente 2 kg de crack e uma barra pesando cerca de 1 kg de cocaína. O suspeito, um homem de 41 anos, foi preso e o veículo removido ao pátio credenciado da Polícia Civil. Além das drogas, a polícia também apreendeu mais de 400 reais em dinheiro, um cordão dourado e um relógio também, além de celular. Nico, este homem foi levado para a delegacia junto com todos estes materiais apreendidos, viu? E a confusão vai responder agora, né, Gisele? Ué? É.